Olá, tudo bem com você? De volta com mais um excelente livro. Eu quero falar hoje sobre um escritor palestino que eu não conhecia e que me surpreendeu pela sua profundidade e grandeza. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente, porque isso é bom demais. Já, já eu volto. Fique aí. De um sonho nasce outro sonho. Você está bem? Quero dizer, está vivo? Como soube que eu estava neste momento colocando minha cabeça sobre seus joelhos para dormir? Por que você me acordou quando se mexeu na minha barriga? Soube então que eu era seu caixão. Você está vivo? Está me ouvindo bem? Acontece muito de eu ser despertado de um sonho por outro sonho, que é a interpretação do primeiro sonho? Está acontecendo conosco? Você está vivo? Quase. Os demônios o enfeitiçaram? Não sei, mas há, no tempo, muito espaço para a morte. Não morra completamente? Tentarei. Não morra nunca? Tentarei. Diga-me, quando aconteceu? Quero dizer, quando nos conhecemos? Quando nos separamos? Há 13 anos. Nos encontramos muitas vezes? Duas vezes. Uma na chuva. Outra na chuva. Na terceira vez não nos encontramos. Eu viajei e me esqueci de você. Há pouco me lembrei que tinha me esquecido de você. Eu estava sonhando. O mesmo aconteceu comigo. Eu também estava sonhando. Eu consegui seu número de telefone com uma amiga sueca que o conheceu em Beirute. Eu desejo a você uma boa noite. Não se esqueça de não morrer. Eu ainda o quero. E quando voltará a vida, quero que me ligue. Como o tempo voa? 13 anos. Não. Tudo aconteceu essa noite. Boa noite. Esse trecho é a abertura desse livro fenomenal de Mahmoud Darwik, um autor palestino. Darwik nasceu na aldeia de Al-Biruí, na Galiléia, em 13 de março de 1941. E é, ainda hoje, o mais importante poeta palestino. Ele morreu em 2008. Essa história que eu tenho em mãos, uma história fantástica, memória para o esquecimento, eu tenho em edição digital, Kindle, a história acontece em um único dia, assim como um dia na vida de Ivan Denisovitch, por exemplo, um livro clássico da literatura russa. Enfim, esse livro acontece em um único dia, de 1982, em Beirute. Darwik nasceu na Palestina, mais especificamente na Galiléia, conforme eu disse. E a região dele, a aldeia dele, foi ocupada pelos sionistas, logo depois da criação do moderno Estado de Israel. Ele, como muitos outros palestinos, teve que fugir e buscar refúgio em outros países. Muitos foram para o Líbano. Muitos fugiram, quer dizer, na verdade não fugiram, foram expulsos por os assentamentos, logo quando foi criado o Estado de Israel. E assim houve com ele. O exército israelense destruiu tudo, absolutamente tudo, para que os palestinos não retornassem às suas cidades de origem, às suas aldeias. É o que tenta, por exemplo, fazer a família de Mahmoud, tenta retornar à sua aldeia natal, mas chega e não encontra nada. E essa história, especificamente, acontece dentro do contexto de um ataque que o exército israelense perpetrou contra Beirute, capital do Líbano. Ali havia muitos palestinos, centenas de palestinos e a intenção do exército israelense ao iniciar esses ataques a Beirute era forçar os palestinos ali exilados se espalharem pelo Oriente Médio todo, pelo mundo todo e não ficarem concentrados ali, porque julgava naquele momento que poderia ser fácil de quererem retornar aos territórios que antes eram seus. É bom, sempre que a gente pensa essa questão, sempre que a gente discute a questão da Palestina e do Estado de Israel, fazer uma separação entre judeus, judaísmo e sionismo. O sionismo é um movimento dentro do judaísmo de retorno para a Palestina. Esse movimento começa fortemente no início do século XX e vai ficar muito forte ali por volta de 1918, a partir de 1918, 1920, até quando eclode a Segunda Guerra Mundial, que muitos então conseguem fugir para aquela região, vão inicialmente comprando terras e ficando ali, convivendo judeus e palestinos sem grandes conflitos, até, enfim, a criação do moderno Estado de Israel. Mahmoud é um poeta que atua na resistência a essa ocupação e esse livro, que é um romance, mas é um romance entremeado de intertextualidade o tempo inteiro. Textos dele mesmo, o personagem principal leva o seu nome, é o seu alter ego. É um livro que tem um elemento autobiográfico muito forte, muito grande. Nós vamos encontrar nele notícias de jornais, por exemplo, da época, trechos de poemas do autor. Ele cita uma série de outros palestinos que resistiram, alguns que foram mortos, outros que conseguiram sobreviver a essas épocas tão difíceis que foram impostas pelos sionistas aos palestinos que moravam naquela região. Ele cita todos apenas usando a primeira inicial do seu nome, mas a tradutora para a língua portuguesa fez uma pesquisa e conseguiu identificar quase todas aquelas pessoas que aparecem ali só com a inicial do nome e coloca para a gente a respeito de quem ele está se referindo. A história, então, se passa num único dia em Beirute e conta um momento muito tenso que é a luta dele para chegar até a cozinha de sua casa para fazer um café. algo tão do cotidiano tão bobo fazer um café mas ele mostra então a grande dificuldade ou seja as questões mais simples do cotidiano as questões mais corriqueiras se tornam então atos de grande heroísmo para serem realizadas dentro de um contexto de invasão. E, lógico, não tem como ler esse livro sem lembrar do momento histórico que nós estamos vivendo agora especificamente neste fim de ano de 2023 2024 por causa dos bombardeios do exército israelense em toda a faixa de Gaza que está destruindo aquela região ocupada e vivida por palestinos. Então, o livro leva a uma reflexão nos leva a pensar sobre esse contexto e uma situação que vem se arrastando há décadas daqui a pouco vai fazer cem anos que se arrasta essa situação sem ser resolvida e Marmood pensa sobre isso reflete sobre essa situação. Claro, eu não tenho como esconder a minha simpatia ou empatia por todo o que é perseguido por toda vítima qualquer vítima seja de qualquer sistema já automaticamente tem a minha simpatia eu tenho essa simpatia ou empatia eu sinto na pele porque também me vejo dentro desse grande contexto de Brasil em situações claro bem distantes dessa mas ao mesmo tempo existencialmente muito próximas então essa questão da vítima é algo que me custa muito caro assim como sofro e choro quando lembro de tudo aquilo que aconteceu durante a segunda guerra mundial ao povo judeu aos ciganos a todos aqueles que foram perseguidos pelos nazistas aos chivites me choca me faz sofrer então toda situação em que pessoas individualmente falando ou grupos étnicos sociais são vítimas de perseguição são vítimas de discriminação isso já ferve dentro de mim e num átimo de segundo eu já tomo o lugar da vítima e me vejo também uma vítima então eu me vejo em Beirute naquele agosto de 1982 também dentro daquela cidade desolada daquela área de Beirute que estava sendo bombardeada pelo exército israelense para acabar com todos os palestinos que ali resistiam àquela ocupação é um livro de uma profundidade enorme ele tem outro livro publicado aqui no Brasil outro livro um livro de poesia também muito bom excelente mas esse aqui sem dúvida me chamou mais a atenção por causa dessa desse impacto mesmo existencial e ele conta tantas histórias ele se lembra de tantas pessoas de tantos amigos de tantos fatos de sua vida de sua família das pessoas que estão ali resistindo e também ele reflete nesse livro sobre o papel do escritor o papel do romancista do ficcionista do poeta diante de situações extremas o artista o poeta o escritor ele não precisa necessariamente ter uma militância política clara ele basta se preocupar em produzir sua arte mas em determinados momentos da história é preciso tomar partido é preciso que a arte tome partido que o artista tome partido quando está sendo posta em risco a própria existência humana quando está sendo posta em risco a própria civilização o conceito de civilização e é isso que Mahmood faz por isso que ele ainda hoje por isso que ele ainda hoje é mesmo depois de sua morte em 2008 ele é de 13 de março de 1941 morreu em 2008 mesmo depois de sua morte ele continua sendo o grande poeta palestino porque ele ele compreendeu o momento histórico que estava vivendo e compreendeu que ele precisava pensar aquela situação que sua poesia só seria uma poesia verdadeira se ela fosse também uma poesia denúncia uma poesia que estivesse enraizada na sua história na geografia na economia na cultura essa é a verdadeira poesia por isso que a poesia verdadeira ela se sobrepõe ela não morre ela não se acaba e quantos óbitos quantos mortos naquela invasão olha esse trecho ele diz assim o amanhecer público segue avançando a partir do mar carregado de sonhos que eu nunca ouvi o mar inteiro é embalado por bombas perdidas mudando sua natureza marítima e se metalizando a morte tem todos esses nomes dissemos que iríamos embora porque então essa chuva rubro negro cinzenta continua a se derramar sobre o que fica e o que vai sejam pessoas árvores ou pedras sairemos dissemos pelo mar disseram pelo mar concordamos os pássaros da vizinhança despertaram às seis da manhã eles mantêm a tradição do canto neutro desde que se viram a sóis com a primeira claridade e aí segue o livro cada página desse livro é emocionante olha aqui será que eles sabem que com suas feridas e sua imprudência inventiva corrigem a tinta da língua que desde o cerco de Acre na Idade Média até o cerco atual de Beirute cujo objetivo é vingar toda a história tem impulsionado toda a região a leste do Mediterrâneo em direção a um ocidente que da escravidão nada quer senão torná-la mais fácil porque a intenção era sair empurrando os palestinos para o Oriente Médio mas também para o Ocidente como de fato muitos vão virão para o Ocidente aqui para o Brasil por exemplo muitos virão mas principalmente para os Estados Unidos da América então ele trabalha toda essa questão olha um texto de um poema de um poema ele diz assim irmãos os opressores ousaram ultrapassar todos os limites temos direito então de lutar e nos sacrificar de súbito qual morte contra eles nos lançamos em vão lutaram e nada se tornaram isso é o trecho na verdade de uma canção famosa nos versos belíssimos 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 foram escritos pelo poeta Ali Mahmud Tarra um egípcio eu quero recomendar esse livro Memória do Esquecimento para que a gente pense sobre opressão sobre territorialidade sobre direito sobre a urgente necessidade da ONU dos órgãos internacionais reconhecerem o estado palestino com seus limites e que esses limites sejam respeitados e que palestinos e israelenses possam viver e conviver se não como irmãos porque são filhos do mesmo pai uns descendentes de Isaac ou os outros de Ismael se não puderem conviver como irmãos que são na sua origem pelo menos se respeitem como criaturas de Deus como filhos de Deus do mesmo Deus a quem Abraão que é pai das duas nações adorou e serviu é muito bom esse livro eu particularmente me emocionei muito com esse livro eu terminei de ler esse livro lá em Poeira na minha cidade lá na Mansarda Velha dos Leões na casa dos meus pais e ainda lembro a madrugada que eu terminei de ler tomado de emoção por essa história como se eu também estivesse no Líbano naquele agosto de 1982 sob os bombardeios do exército do estado de Israel viva o café porque aqui também ele fala tanto do café do seu amor pelo café e eu como gosto muito também de apreciar um bom café quem me conhece sabe disso basta olhar aqui no canto esquerdo aqui do vídeo tem uma cafeteira de café expresso e outras espalhadas aqui na minha casa e a história gira muito em torno desse desejo que ele estava de tomar café sem poder fazê-lo devido a esses bombardeios tá bom então eu quero lhe convidar para você conhecer o outro lado da história a gente conhece muito pouco sobre a Palestina a gente conhece muito pouco sobre a literatura Palestina e Mahmoud Darwik é o autor por excelência que eu quero indicar para vocês nesse primeiro vídeo de 2024 tá bom bem se você ficou até agora eu quero convidar você chamar pedir para que você se inscreva no meu canal caso não seja inscrito e se for dê um joinha ative o sininho porque sempre que tiver novidade você fica sabendo e pode ver e ouvir tá bom até o nosso próximo encontro tchau tchau um grande abraço tchau tchau tchau